Difusão da informação Chegamos ao terceiro último módulo e veremos agora o processo de difusão das informações contemplando a recuperação de pesquisa e divulgação dos objetos do museu. Um sistema de informação tem finalidade de coletar e processar, armazenar e recuperar e transmitir as informações, deter um contexto ou tema para um determinado usuário ou até mesmo outro sistema. Chegamos a falar que a informação associada ao museu vem logo mais à mente, na lógica, os objetos constituintes do acervo que estejam em exposição ou não. Entretanto, sugiro a pergunta, como gerir tamanha gama de informação associada a eles? E daí, que entra em cena o sistema de documentação de acervos museológicos, um sistema de documentação satisfatório para apresentar na sua estrutura o processamento e etapas básicas como entrada, classificação, catalogação, indexação. Ok, temos a informação, porém buscá-la e recuperá-la dentro do sistema. A resposta é o metadado. É muito comum explicar que o metadado, além de simplificar, dizendo que é um dado de um dado, como compreende o dado de um dado. É um nível, um ambiente virtual. E os metadados podem ser compreendidos como sendo os instrumentos capazes de realizar a busca e recuperação da informação. Ou seja, forma simplificada do metadado é a pergunta que se faz ao sistema. Na atualidade, a linguagem é difundida na web para a troca de informação e metadados de museus. O XML, Stemplative Makeup Language, de, em português, linguagem extensiva da marcação genérica. A linguagem do formato XML é compatível com os programas softwares que geraram e editaram planilhas, sendo os mais conhecidos como Office Excel. A pré-requisição, o pré-requisito para o sistema de documentação museológica. O pré-requisito é o entendimento que a documentação, mais do que um conjunto de informações sobre cada item de coleção, é um sistema composto entre interrelacionadas que formam um todo corrente, intermediada de fontes e informações de usuários. É um sistema que estrutura a função de entender o objetivo na necessidade da informação em seus usuários, internos e externos. Para tanto, a documentação que tem fim a si mesma, ela é um instrumento essencial para todas as atividades do museu, inclusive administrativas. No entanto, o sistema de recuperação de informação, outros perigosos também devem ser observados. clareza, exatidão, as informações sobre os objetos que devem ser claras, exatas e mais completas possíveis. Podem existir informações de pouca, tudo tem que ser documentado no sistema. Ferreira cita, como exemplo, um objeto catalogado com um brasão feito da bandeira que pertence ao donatário de uma capitania hereditária do Brasil-Colônia. Ao perguntar sobre a raridade do século XIX, fomos informados que se tratava de uma réplica recente adquirida. E esse pequeno lado que muda substancialmente a qualidade do objeto não estava registrado no sistema e como podemos observar a falta de exatidão e a inserção dos dados no sistema para gerar interpretações equivocadas em relação ao tratamento do objeto, levando-lhe falhas e cascatas. A definição do campo de informação que irão compor a base do sistema o sistema só não deve poder abrigar um limitado campo de informações com esses que precisam ser definidos de acordo com a estrutura informativa dos objetos e com as necessidades de informação dos seus usuários. Por exemplo, o número de identificação do objeto e o seu nome de procedência, material, técnico e local, dado de produção, autores ou fabricantes, históricos, etc. Consenso sobre as normas Consenso sobre as normas do procedimento Regras de rotinas e práticas de controle de entrada e saída de objetos Resistir a classificação e catalogação que devem ser consenso plenamente dotadas por todos os funcionários Regras de rotinas bem definidas São garantias do fácil acesso Mantenção do sistema que deve estar consolidadas em manuais Controle de terminologia definida em campos de informação Da entrada de dados, além de clara Que deve ser normalizada em terminologia controlada Isso impede as informações relevantes e perdidas Que vários termos foram usados para designar a mesma coisa Ela já se dá por meio de vocabulários controlados Que variam desde simples listas Autorizadas de termos de instrumentos sofisticados Como o tesauro, por exemplo Vocês lembram da boneca de pano que entrou no museu? Se a nossa nova boneca for catalogada como bruxinha marionete Sendo os demais bonecas competentes Com relação que foram catalogadas como bonecas de pano Recuperação da informação ficará prejudicada Em razão do não uso do controle da terminologia Do vocabulário controlado Catálogos E o instrumento em geral que contém fichas e catalográficas De cada um dos itens de coleção O catálogo em geral é acessado Pelo número do objeto que pesquisou Que o pesquisador Que nem sempre tem o dever de estar associado com os catálogos E que possibilita o rápido acesso à informação Exemplo do catálogo do autor Doador material A técnica do local Produção Isso pode ser feito de forma manual Analógica Ou de forma estruturada Dentro dos sistemas informatizados De documentação A namoração dos objetos mais sofisticados Que seja um sistema de documentação Ele se torna completamente inoperante E os objetos Perdem o seu valor de número de identificação O número É a ponta entre o objeto e as suas informações Portanto, a perca De um número Caracteriza o risco de disassociação Como vimos anteriormente neste curso Segurança da documentação Na manutenção do sistema Deve estar prevista a segurança da documentação A destruição da informação Sobretudo da natureza intrínseca Que significa a perca irreparável Da história e identificação dos objetos E a que revela a importância dos museus E os mantelhos As copias e segurantes Os backups E os seus sistemas de documentação Diferentes de plataformas Analógicas e digitais Em espaços Inclusive fora do museu A pesquisa E divulgação dos museus Dimensões de pesquisa É fundamental No cotidiano do museu Pois perpassa por várias atividades E pesquisa E faz parte De um tripe de funções básicas Que devem ser desenvolvidas Por uma instituição Interdisciplinar Como o museu Preservação e pesquisa E comunicação Para preservar o acervo E disponibilizar a informação Para o seu público O acervo necessita Conhecê-lo em profundidade Porque exige uma atividade prévia Da pesquisa sobre o acervo Do musealizado E sobre a temática Da própria do museu Conforme a lei 11.904-2009 A pesquisa do museu É fundamentada Para o desenvolvimento Das ações De todas as áreas E das instituições E deste modo A pesquisa Não se dedica apenas Para o entendimento De questões específicas Ou pontuais Sobre o acervo Tratando-se De algo bem maior Fundamental Nortear Para a própria existência Da instituição A lei 11.904-2009 Artigo Estudo Da pesquisa Fundamenta As ações Desenvolvidas Em todas as áreas Do museu E o cumprimento Das suas Múltiplas competências O estudo De pesquisa Nortear É uma política De aquisições Destaques E identificações Caracterização Dos bens culturais Incorporados Ou incorporáveis Nas atividades Por fins de documentação De conservação E interpretação De exposição E de educação Os museus Deverão promover Estudos públicos Diagnósticos Participação A avaliações Serão disponibilizados Para os visitantes Por meio E por meio Dessas exposições Longas Horta Duração Integerantes E virtuais Atividades educativas Culturais Publicações Páginas Eletrônicas E outros meios Incluir-se Nesses temas Pesquisa Sobre público Do museu Destinada A gerar informações Sobre diversos Frequentadores E usuários Que o museu Estabeleça Meios de comunicação E interação Adaptados Para cada um Dos perfis Do seu público A segunda vertente É desenvolvida Pelo atendimento Ao pesquisador E instituições externas Servindo o museu Ao seu acervo De fontes De investigação E troca De informação É comum Que os pesquisadores Externos Ao final Dos seus trabalhos Apontem as informações Adicionais Sobre o tema Do acervo Pesquisado Completando as informações E por sua vez Até corrigindo Os dados De documentação Do objeto Pesquisado O museu Percebe-se Que é uma via De mão dupla É uma simbiose Pois a mesma Forma em que O museu Serve como fonte Para o pesquisador Externo Ele também Pode alimentar As informações No museu Saiba mais Você sabia Que o Instituto Brasileiro De Museus Vibran Abriu seleção De bolsas De programas Institucional De bolsas De criação Científica O CPQ O PIBIC A seleção Que visa Estimular O desenvolvimento Do pensamento Científico E a Iniciação Da pesquisa Dos estudantes De graduação De ensino superior Tem como Principal objetivo Possibilitar Maior interação Entre os alunos De graduação Em pesquisas Em pesquisas Desenvolvidas No campus Do museu Das duas Possibilidades Citadas Ambas Têm vital Importância Ao melhor Funcionamento Do museu Pois são Componentes Capazes De contribuir Na construção De uma instituição Museológica Mais centrada Dinâmica E observadora Na realidade Importante Pensar Que a pesquisa Do museu É um componente Que a instituição Do acervo Temático Específico Tem fonte Do conhecimento De informações Geradas Na equipe Técnica Disponibilizadas Para o seu público Seja de maneira Científica Quando se refere Aos dados Em determinado Objeto Para fins De catalogação E nos seus trabalhos Ambros Complexos Como a pesquisa Desenvolvida Especialista Em determinadas áreas A pesquisa Aponta E se abre A oportunidade Para compreender A razão Da dimensão Do objeto Mas em diversas Constitui Do acervo Museu A elaboração Do objeto Em pesquisa É necessário Que defina E abordar Um método Trabalho Independente Da metodologia Adotada Que se faça Um levantamento Prévio Das fontes Bibliográficas Que serão Utilizadas Apesar De todo Desenvolvimento Tecnológico Atual A maior Parte Dos museus Ainda Permanece Com espaços Físicos E presenciais Sendo Objetos De um acervo Principal Desencarriadores Dos seus Mais variados Processos Entretanto Diante Dessa Nova Realidade A instituição Pode Estar Ali As novas Tecnologias Formas Ferramentas Modalidades Espaços E pesquisas Em especial No mundo Virtual Utilizando De redes Sociais Os museus Podem Potencializar Potencializar A pesquisa Do estabelecimento Do contrato De pesquisadores Em todo o mundo Postando E debatendo Sobre Seus Acevos Dúvidas E questionamentos Um sistema De documentação Informatizado Mencionado Anteriormente Tem como Objetivo Organizar A organização Funcional E facilitar O acesso De rapidez A obtenção De informação Porém Para que Todas Essas Funcionalidades Sejam Viáveis E necessárias A reunião De informações De um conjunto De metadados Um repositório De um banco De dados Na atualidade Diversos Museus Fazem uso De banco De dados Em seus Respectivos Sistemas De gerenciamento De informação Sendo um dos mais Difundidos Do sistema Dotado Simbar Sistema Donato Simbar Base De dados A primeira Foi pioneira No Brasil Sendo desenvolvida Por técnicos Do Museu Nacional Belas Artes NBA No Rio de Janeiro Para atender A necessidade De documentação E consulta De técnicos Pesquisadores Interessados Nas informações Sobre o acervo Do museu Ou seja Coleções De pintura Escultura Desenho Gravura Como Passados Anos A equipe Técnica Do NMBA Detectou A necessidade De melhorar A organização E o controle Do acesso Da divulgação Das informações Contidas Em suas bases De dados Criando assim O projeto Simbar Sistema De Informação De Acervo Do Museu Nacional Belas Artes Em 1993 A união Dessa base De dados Donato Com o sistema De Informação De Acervo Simbar Gerou o programa Donato Propriedade NMV Ibram O sistema Já foi Contribuído Distribuído Gratuitamente A 121 Museus Tanto Público Quanto Nos privados Nacionais Internacionalmente Nas plataformas De uso Gratuito Mais QL E PHP Saiba Mais Para ter acesso Ao sistema Do museu Formalizava A solicitação NVA Via Correspondências Convencionais A carta Do correio Eletrônico Eletrônico Junto Informações Que Permita Amostra Do acervo Para Avaliação Verificação Contabilidade Compatibilidade Do sistema Aprovada A geração Enviadas Com o termo De recebimento CD-ROM A plataforma De hardware Manuais Instalações De catalogação De catalogação Tá bom Eletrônico Acesse Acesse Acesse